Olá, eu sou Zenália, moro em Raial da Ajuda, faço os exercícios terapeutas com Aldinei, fiz primeiro mais de um ano presencial, agora eu faço pela internet. E é a mesma coisa, eu me surpreendo a cada dia comigo mesmo, porque a cada dia que passa eu tenho menos dor, menos entrevamento, porque eu era uma completa entrevada, dava trabalho para andar, cada dia eu andava em uma posição, hoje não, eu ando normal, eu já estou subindo a escada normal, porque eu não subia por causa do joelho. Outra coisa também que eu achei legal foi a Joanete que sumiu, ele me avisou que ia sumir, e sumiu a lombar, que eu só andava em trevada, sem poder andar, sem poder fazer nada, hoje eu ando, subo escada, faço tudo que eu quero, ou quase tudo, acho que quase 100% não dá para ficar, porque, afinal de contas, eu não sou mais nenhuma novinha, eu já tenho 61 anos. E é isso, é, eu espero, assim, outro dia eu me surpreendi também com, porque caiu alguma coisa no chão, eu abaixei e levantei sem segurar em nada, porque antes eu nem queria abaixar, subia em alguma coisa também, eu não gostava de subir, porque o joelho, a perna, sei lá, não tinha força para subir, hoje eu já subo na escada e já subo em um banco, se precisar, qualquer coisa, é isso aí, podem confiar que vale a pena.